Fala galera, tudo isso? Aqui tá falando que eu tô vindo E bom galera, mudei meu bordão mesmo, tô nem aí Então galera, estamos aqui, vocês tão vendo aqui Aí eu tranquilo E bom galera, vocês podem ver aqui Eita vinho, que mapa é esse então Então esse aqui é o novo mapa É uma nova série, tá? Survival Vocês esqueçam aquela que tinha no canal Porque tipo, eu não tava muito feliz com ela Tipo, o mapa gera uma bosta Tipo aquele Eita Aquele Bioma Que eu gostava lá é Se eu não me engano é o Xtreme Alguma coisa assim É muito ruim aquele bioma Ele neva, tá ligado galera Então Eu não gostei, não curti muito ele não Então E aquela série também, tipo assim Não tava assim, lá grandes cores Assim, então Eu resolvi mesmo Trazer Começar essa aqui Nossa nova aqui Que é a Tavismap 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 E bom Aqui vocês podem ver que Eu saí pra lá Um pouco pra lá Aí eu tive Andando até aqui E achar esse lugar que eu curti bastante Nessa montanha A gente pode remover ela depois Conforme é o tempo, né? Aí eu tenho Esse bioma aqui Que eu curto pra caramba E aquele bioma que eu curto pra caramba Então Então São vários biomas que eu curto Aí ele também continua ele E um pouquinho pra trás aqui Tem um bioma De Tissa Tica Não é assim Sei lá Que é Que é só de eucaliptos Beleza galera E lá no nosso spawn Tem também Um bioma de Madeira de Pinheiro Beleza Beleza então Estou aqui Essa aqui vai ser minha base Essa aqui é minha base De agora Tem aqui a plantação de cana Que vocês viram ali Que eu posso até ver Se consigo plantar Mais um pouquinho aqui Pera aí Aí Beleza Tranquilo E temos aqui a nossa base Fiz essa entradinha aqui Básica Básica mesmo Aqui ó Já dei uma Uma feita Aqui lá Pra não ficar tipo aquele negócio Meio repetitivo e chato Olha aqui Fiz esses detalhezinhos aqui Não sei como que ficou Se vocês curtiram E vocês Comentem Então vamos aqui Tem uns baúzinhos Aqui eu tenho alguns minérios Que eu Consegui coletar Tem esse ferro que eu vou usar Ele aqui agora Beleza Tem umas reds Todes aqui Belezinha Mais algum minério Carvão Tem pra caramba Aqui O que eu achei mais Que foi carvão Galera Carvão demais Aqui tem uma madeirinha escura Que eu usei aqui Uma maçãzinha E eu não tenho comida E eu não tenho comida Né galera Tá precário A situação de comida Aqui Beleza Então vamos assim Aqui eu preciso De alguns sticks Aqui Vamos fazer a nossa Picareta De ferro Outra né Porque eu já tinha feito uma E bora Fazer tipo aqui Um peitoral É fazer um peitoral Um capacete Fazer a botinha Aqui Beleza Ah bora fazer a caos também Já vai ficar uma proteção Mais assim né Beleza Já temos aqui um Iron né No primeiro episódio já Bom Aqui eu tenho a nossa mina Vamos lá Vou te mostrar como que é A gente desce aqui Belezinha Aqui tá Nossas fornices Né E aqui é o sistema Que eu faço pra cavar Só cavei esse lado aqui Por enquanto E eu achei tudo aquilo De ferro e diamante Né A gente podia A gente podia até achar mais Né Tem que catar esse Agora eu tô sem bloco aqui Bora lá Catar Beleza Quebrar aqui Pra conseguir uns blocos Beleza galera Consegui Agora eu tenho essa Subir aqui né Galera Eu dei uma iluminada Aqui também Pra não ficar tão escuro Quando a gente descer Que tiver gravando Não fica aquele negócio Tá um negócio estranho Né Então a gente precisa Traer de comida Vem Vamos lá atrás De comida então Porque a gente só Não tem comida nenhuma E nossa barrinha de fome Já tá descendo Tem uns coelhinhos ali Só que eu não quero Matar os coelhinhos Que são bonitinhos Quero fazer uma farmzinha De coelho Ao longo do tempo Né Então bora guardar Mais essa redstone aqui Guardar essas pedras aqui Vamos guardar Essa cana também Bora lá atrás De comida Eu não queria Eu queria achar uma vida Porque eu não quero Matar nenhum animalzinho Quero ter bastante animalzinho Se não me engano Ela tinha vaca Só que eu não quero Matar elas não Só tinha duas Eu acho O que mais tem aqui Eles vão pra lá Ver se tem alguma vila Eu acho que a gente podia Achar uma vila E aí coelho A gente achasse uma vila Né Então É bom galera Também quero estar Desusando pra vocês Comentarem aí O que vocês Acham Sei lá De começar uma nova série Survival Aquela eu não vou ter mais Dela Vou cancelar Tá Eu só não excluo os vídeos Que senão Muito trampo Perde visualização No canal Fica negativo E fica foda Né Mas Então Também vou estar trazendo Tentatata Tentatata Trazendo Puxa Tá embolando Tudo Trazendo um Isto MC Também quer um Survival Servidor Se vocês quiserem Jogar comigo Comenta lá embaixo Que a gente pode jogar Né Tem bastante Uh Tem ovelha Tem uns cavalinhos Olha que bonitinho Ei Pônei Eu quero botar no pônei Eu quero um pônei Botando o pai Então Na mãe Sei lá Que diz É isso Eita Quase Cinco filhotes Eita Ali tem umas vacosas Cinco filhotinhas Tá louco Aí tem umas Tem umas vesga Aqui Nossa Tem bastante animal Aqui Eu não quero matar Se eu matar Eu vou ficar sem Ficar sem depois Eu tenho trigo Lá Eu podia levar Né É galera É uma boa ideia Partiu fazer aqui Então É Vamos lá Voltar lá Passar Nossa Nossa Marrause E vamos fazer Lá Um lugarzinho Pra gente Poder É Provegar esses Bichinhos Aí Bom galera Já estamos Aqui Lá Buscar As vacosas E as E as 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 Orelhudas Não As Vesgas As vacosas E as Vesgosas Vamos lá Mano Então Eu tô pensando Nessa série Aqui É Talvez Tipo assim Se vocês Quiserem Me pedirem Bastante Eu posso No final Dela Se ela tiver Um final Nessa Uma série Infinita Assim Pra sempre Eu posso Trazendo Pra vocês Deixando Pra vocês Né Pra trazendo Deixando Pra vocês Ela Pra download Beleza Galera Então Depende Muito Do que Vai ser Assim Como Que vai Opa Como Que vai Ser A série Se a série Vai ser Tipo assim Vai ser Bem Bem Foda Assim Vai ser Bem Recompensado Eu posso Trazer Ela Pra download Beleza Vem Vacosa Vacosa Uma Vacosinha Dessa Aqui Aí Três Vacosa Uma Vida Trazer Mais Quatro Vacosa Aí Trazer Mais Uma Ovelhinha Vem Ovelhinha Aí Tranquilo Beleza Galera Deu um pouco Mais de trabalho Pra trazê-las Pra cá Mas Agora Eu tenho Duas Só Duas Vaquinhas Ovelha Eu trago Depois Mas Aquelas Duas Vaquinhas Que eu Trouxe Ali Eu vou Ter Que Matar Elas Né Galera Porque É Fome Quando O cara Sente Fome Tudo Pra ele Vira Comida Meu Deus Que Bosta Beleza Vamos Bora lá Colocar Nossa Comidinha Pra assar Né Nossa Forneice Forneice Olha Então Isso Também Pela Forneice Colocar Nossa Fornalha Aqui Pra Nós Assar Nossos Bifezinhos Né E Vamos Vamos Começar Aqui Um Projeto Já Né Que A gente Pode O que É Vamos Projeto Já planar O terreno Pra A gente Começar Uma Nossa Alguma Farm De Alguma Coisa Né Já Quero Começar O Negócio No Pente Já Começando Com Farm Já Começa Com A Farm De Trigo Né A Gente Precisa De Bastante Trigo Então Pegar Aqui 20 Já Vamos Começar Com A Farm De Trigo Começar Com A Farm De Trigo Né A gente Vai Precisar Do Pistões E Vamos Precisar De Uma Madeirinha Né Bora Lá Catar Madeira Não É Que Isso Galera Eita Galera Estou Ficando Por Aqui Espero Gostado O Vídeo Da Nossa Primeira Farm Vai Ser Para O Próximo Episódio De Achar O Lugar Exato Que Não Vai Atrapalhar Para Nada Eu Estou Pensando Em Fazer Uma Farm De Village Então Tem Que Que Vai Ficar Longe De Onde Eu Posso Fazer Minha Farm De Village Tem Que Pensar O Lugar Certo Para Fazer Farm De Village A Mas Vou Ser Tipo Dou Me Dar O Máximo Para Decorar As Coisas Então Espero Que Vocês Entendam De Coração Então Bora Lá Com Os 500 Iscritos Estamos Quase Chegando Lá Bora Lá Deixa Seu Like Compartilha O Vídeo Para Seus Broides Então Fiquei Um Abraço Falou Fui E Até O Próximo Vídeo